Hoje a gente tem o lançamento do Planatec Aprendiz, é mais uma modalidade do Planatec e é muito positivo porque é uma alternativa concreta de inserção do jovem em vulnerabilidade social no mercado de trabalho. É uma oportunidade dele combinar a permanência nos estudos com uma experiência profissional junto com a qualificação técnica profissional. Para a gente é uma rota muito importante para os jovens em situação de vulnerabilidade social. A gente pretende que essa seja uma iniciativa que atenda a juventude brasileira, mas em especial os jovens em situação de vulnerabilidade, os jovens das famílias do Bolsa de Família que vão ter uma possibilidade de permanecer no estudo, se qualificar tecnicamente e ter uma experiência concreta no mercado de trabalho, com carteira de trabalho assinada e no ambiente de trabalho. Enfim, uma transição então do processo de escola para o trabalho de uma maneira menos abrupta, mais suave, mais tranquila, conhecendo a realidade do mercado de trabalho no Brasil.